Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui com alguns Overdrives da Eletro Harmonix, alguns legais bem legais, e vou fazer review hoje de um desses Overdrives, e o review de hoje é deste cara aqui, do Kryon, beleza? Eu espero que a câmera esteja focando aí, deste Overdrive, é um Full Ranger For Press Drive, é um Overdrive muito legal, muito dinâmico, ele vai de uma proposta clean, até um quase low gain, bem legal, e ele é legal que ele tem o controle de grave e agudo, então você pode controlar o drive de uma forma bem interessante, e é isso aí. Para esse review de hoje, eu vou estar usando o meu Vox AC15, e essa Telecaster GL, beleza? Então é isso aí, vamos lá, espero que você goste do review, e é isso aí, valeu, é nóis! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau!